Fala pessoal, beleza? Vamos dar mais uma Uma viajada Deixa eu fechar os vidros aqui Dar uma ligada no ar Tá calor hein O irmão aqui é só um ouro Vou fazer um vídeo aí mostrando a cabine dele pra vocês Deixa eu ver como é que tá o ângulo aqui Acho que tá bom né Uma saiguinha meia ruim aqui Mas a gente já dá um jeito Deixa eu levantar o eixo da Rondelé Vou fazer uns pux aí de Curitiba pro norte do Paraná Estamos saindo aqui hoje E nós estamos saindo da cidade de Marial A capital da uva fina A uva boa é aqui viu Agora tá vazio Vai ter um tocho Deixa eu desligar o interclima Fazendo muito barulho Ali tem uma Uma estátua de uma uva ali Olha o símbolo aqui da O símbolo aqui da terra Tá dando ver bem aí gente Acho que tá né Marial Vamos andar Guari Londrina Eu não quero morar aqui Porque é muito quente Olha lá o cachorro ali Esse cachorro aí é um Né É um símbolo né Um custo referente à produção né De uva que tem aqui A uva fina Não sei o que quer dizer uva fina Se é porque Se é pra sul Pra vinho Não sei se é Também Não sei Mas é É tido como a capital da uva fina né Tem muita plantação de uva aqui Cidade Marial No interior do Paraná Cidade forte também Vamos fazer uma coleta Eu acho que lá em Londrina Marindá Vamos ver Vamos esperar a programação Pra gente ver como é que fica aí Aqui tem caminhão viu gente Nesse lugar aí É muita safra né Muita safra Tem caminhão aqui Ataque o pé Aqui sempre ficava o pessoal vendendo uva na estrada Não sei se tiraram os pessoal Ou se tem o dia certo que eles vêm aí Acho que alguns ainda tem né Não sei se tiraram osщеis Nem lidar as pediço wide É muito quente Quente, quente Quer ver Santa Terezinha Perto de Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu É calor infernal Coisa de Cuiabá, Piauí Daí pra cima, viu Quando eu resolvo fazer frio É calor ali Essa região não faz frio não, viu gente O frio deles é isso aí hoje 23, 24 graus Eu acho, né Não sei se eu tô falando bobagem Mas sempre que eu venho pra cá Independente da exceção do ano Tá sempre calor Apesar que eu sinto calor o tempo todo, né Eu 10 graus negativo Eu tô suando É isso mesmo Queima, pele, eu não sinto Não sinto frio Eu não sei, eu devo ter Uma glândula ali Na verdade eu sinto, né Se tiver coisa muito extrema, né Não sou Não sou androide, né Mas é O meu frio é O que eu sinto é bem Além do normal das pessoas normais Eu sinto é muito calor, sabe Isso que eu quero dizer também E frio muito pouco Muito pouco Tem até umas roupas bonitas de frio lá Mas não Nem visto Porque Nunca uso Tem fio Nem na Suíça não usava Olha o caminhão macio, gente Você nem sinta que você tá dirigindo, hein Você tem como dizer Aqui tá a banca É, cidade bacana É com isso Você nem sinta que tá tocando um caminhão Tá maciozinho Delícia Aí depois logo aqui na frente Tem uma outra cidadinha Que chama Califórnia Acho que eu vou filmar até Califórnia Depois eu filmo lá pra frente Lá perto de Jandaia do Sul Mauá da Serra O caminhão tá muito bom, viu Ó Você não sente nada Deixa eu guardar essas notas aqui Canhotinho assinado E é só o ouro Trouxe uma mochila grande ali, né Então Tem roupa aí Tem Casaco Eu não trago O que tem que sempre ter, gente Independente de Empresa ou não Você tem o IPI básico, né Eu já falei isso Acho que uns 15 vídeos Eu já falei isso Sempre você tem que ter O capacete O óculos de proteção A cutina de segurança Colete refletivo Luva E Também não custa ter o Protetor De ouvido ali, né Fica bom que você tem uma Essa Sacola vermelha Que vocês estão vendo aí Isso aí é IPI De MOP Você sabe o que isso aí Ali tem um monte de tranqueirada Vem, gente E ele tem que ficar dentro da gabine Não pode carregar na carreta Não pode carregar em gaveta Não pode carregar nada Ele tem que ficar dentro da gabine Ali tem um monte de coisa Tem luva Tem bota Que não derrete, né Com químico Com essas coisas Toda Anti-chama Lanterna Conteira de coisa ali Então é Esse kit MOP IPI do MOP Ele tem que ficar dentro da gabine É lei E se o guarda pegar E você não tiver Vai dar multa, viu Na multa E outras Cositas Mas E outra coisa, né Não é só ter o IPI Do MOP Ele tem que ter a validade Tem que ter As especificações Do Inmetro Você não pode sair comprando isso aí No Camelô No Paraguai Em qualquer lugar, não Ele tem que ter A validade Tem que estar ok Tem que estar Tudo certinho Quem fez o MOP Sabe disso, né Tem que saber, né E tem que ser tudo Homologado pelo Inmetro Você não pode sair comprando Em qualquer loja Se ele não tiver Homologação do Inmetro E nesse país Também se falsifica É de tudo, né Falsifica de tudo Falsifica até gente Imagina Objeto Tem muito Muita coisa falsa por aí Mas é lei Tem que andar ali Torque do Paraná É uma topografia Assim, não tão pesada Quanto a de Minas Gerais Que é só morro, né Minas Gerais Tem muita, muita subida Morro, certo É relativamente leve, né Com planaltos É tipo degradado Assim, né Mais alto Mais elevado Mas ele não chega A ter aquelas coisas Muito Serra Temos aqui Algumas pequenas serras Mas não é tanto E é isso aí O que vocês estão vendo É virado em roça 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 Não é à toa Que o Paraná É o maior produtor De alimento Do mundo É o estado do Paraná Não tô falando de soja Tô falando de algodão Tô falando alimentos Abobrinha Pimentão Cenoura Aqui mesmo Tem a cidade aqui Próxima Que vocês vão ver Tem um busto ali Que tem uns brócolis Tem cenoura Que é o símbolo Da cidade ali Que planta, né Um bote de água O estado do Paraná Foi um dos maiores Juntamente com o Brasil Um dos maiores produtores De café Do mundo, né Eu não lembro Que década Foi a década De 40, 50 Inclusive Temos uma cidade Que chama-se Londrina Londrina É Londres Né Quem mora em Londres Na Inglaterra É Londrina Nós temos uma cidade Que diz Eu vou arriscar dizer Que eu acho que Depois da capital Curitiba é a maior, né Tanto que ela é chamada De capital do interior Londrina Ali foi milhares De barões do café, né Nessa região Existe uma época Que só se plantava café Era só café Tinha muito café Tinha gente que ficou bilionário Ficou rico Plantando café aqui No norte do Paraná Não tinha outra plantação Até que veio Uma tal de jada negra, né Aquela jada Que não é branca Ela é É um frio tão extremo Que ele queimava Olha, isso aí É tudo perto de café aí, ó Que ele queimava Queimou todas as plantações De café Aí o pessoal Veio uma crise muito grande O pessoal Declinou bastante Perdeu muito Aí o pessoal Os agricultores Começaram a fazer Plantações De outras coisas, né Aleatórias Começaram a plantar Milho, soja Foi onde que começou A diversificar A lavoura, né A cultura de lavouros No estado do Paraná Hoje é uma potência Tem muita Bastante documentário Que eu assisti no YouTube Tem bastante comentário Falando disso aí A jada negra aí, né Que deu O caboclo Dos cafezais aí E como só tinha café, né Deu um declínio muito grande Na economia do estado Aí onde que a necessidade Faz o sapo lá, né Aí eles começaram a plantar Outras Culturas Olha como passa Tudo bonitinho Em perto do esquadro Tudo anjinho Tudo anjinho Parece que eles são Os melhores motoristas Do mundo Os anjinho Ali, ó Já vira diabinho Ali na frente É um quilômetro Já quer matar o outro Já quer passar por cima É É o que eu falo Você tem que ser o policial De você Você tem que cuidar de você Você não pode esperar A fiscalização Se você for o policial De você Mudando, né Um pouquinho de assunto Se você for o policial De você Você cuidar de você As coisas melhoram muito Você fiscalizar você Você dizer Não, aqui eu não posso ultrapassar Porque é proibido É perigoso Opa, vou dar a vez Pra aquele fulano Opa, não vou Fazer tal coisa Opa, não vou fazer isso Então se você quiser A fiscalização sua Você vai estar tranquilo Você ser o policial de você Aqui vamos pegar Curitiba Mais uma Uma DCD pra Curitiba Não tô fazendo muito vídeo Pra cá, gente Porque já fiz bastante vídeo Sabe Tô gravando de vez em quando Aí Vai para Iraponga Londrina Mandaguari Apucarana Bom sucesso Jandaia do Sul Por aí Eu acho que o meu combustível Dá pra ir até Curitiba Se eu não carregar aqui Em Londrina Ou Maringá Vou ter que descer pra lá Tá nublado Tem até umas garoinhas aí Semana aí Tem vindo uma semana De chuva O povo não perdoa ninguém mesmo Essa internet não perdoa ninguém Eu tava vendo no Facebook Que aquelas mulheres lá Do Irã Do Iraque Que andam com aqueles véu no rosto Aquelas burcas E tudo lá Milênios E o Covid tá lá Aumentando O que eles querem dizer Sei lá Dá pra eles dizer Que a máscara não resolve nada Aquele povo vive toda a vida Com aquela máscara no rosto Se pegou Covid Não dá pra entender É que o Covid Também não pega Só na respiração Ele pega Nos objetos Nas coisas E outra coisa Também Que é bom Sempre ficar atento Às informações Que o Covid Ele não vai acabar Mesmo com a vacina Ele vai ser com a gripe Você não vê que fizeram A vacina pra gripe E a gripe acabou Acabou O Covid Vai conviver com a gente Infelizmente Só vai ter Tipo Vai ser que nem gripe Se você pegar Não tiver cuidado certo Babau Babau Essas regiões do interior É bom de viajar Porque Você para nos postos Ninguém te cobra Per noite Ninguém te cobra Banho A maioria Não cobra Os caminhões Andam desse jeito Ali Parece um Torrão de barro Que anda no meio Das roças Estão desse jeito Então desse jeito Jandaia do sul A terra onde Se criou Aí O gatinho O cara Grande empreendedor O cara Ficou famoso Mas soube empreender Ele toda a vida Foi Quando era jovem Eu lembro Quando ele estava Lá em Curitiba Que ele andava com o Fusca E um ratinho Em cima do Fusca Foi vereador Ele andava Nos botecos Conheço ele Pessoalmente Na época De outros carnavales Quando ele era Do povo Olha pessoal Daqui a pouquinho Voltei com mais Alguma coisa Para nós Tá bom